Esse simbionte vermelho e verde é conhecido pelo nome de Lasher, um simbionte filho do Venom, que veio aqui para destruir o Minecraft. E, se ele não for destruído, um exército ele pode criar. Ai, 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 galera, como vocês podem ver, eu já começo esse vídeo mais uma vez me ferrando pra chuchu, galera. Eu tô preso, velho, preso, preso! E tudo isso pelo simples fato, galera, eu tenho um amigo que se diz cientista e eu basicamente assinei um contrato com ele pensando que ele iria me dar superpoderes. Só que, cara, eu acabei virando uma espécie de boneco de experimentos, mano. Meu Deus do céu, mano, e o pior de tudo, dá uma olhadinha ali pro lado, galera, ele tá criando os simbiontes do futuro. Ele criou o carnificina do futuro e o Venom do futuro. Oh, 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 oh! Ai, 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 você já acordou, Paulinho. Bom, eu acho que chegou a hora, cara. Você está pronto pra virar metade V no 2099 e metade carnês de 2099? Cara, você tá de sacanagem com a minha cara, né, velho? Você literalmente pergunta se eu tô preparado? Olha pro meu rosto, cara! Meu Deus! Ué, cara, você vai ter que estar preparado porque eles vão entrar no seu corpo aqui, filho. Não, 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 cara. Olha só, cara, cadê? Rasga aquele contrato que a gente fez lá, que eu esqueci de ler as letras minúsculas lá, cara, entendeu? Negativo. E não estava em letra minúscula, não. Estava em letras maiúsculas. Você que não quis ler mesmo, entendeu? Não, mentira, cara. É porque eu sou miúpe. Não consegui enxergar. Infelizmente, cara, você vai ter que virar assim, tá? Olha só, eles já estão guardados aqui e essa máquina vai transferir os dois para o seu corpinho, cara. Apenas eu apertando este botão aqui, ó. Dênia, você tá preparado? Não, 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 cara, calma aí, cara. Olha só, você já leu versos e versos de vários e vários e vários quadrinhos, cara. E você sabe que o humano só pode meio que hospedar um simbionte, tá vendo? Como que você vai querer colocar dois simbiontes aqui no meu corpo? E além do mais, eles são do futuro, cara. Eles podem ser muito mais poderosos do que os atuais, tá ligado? Ou mais malignos. Depois que você me transformar em um híbrido aqui, eu posso querer comer você. E aí, filho? Cara, aí que tá. Eu já tenho a sua fraqueza preparada pra caso você tentar fazer esse negócio desse, né? E também você falou uma coisa que é muito importante. Eles estão no futuro. No futuro, eles conseguem se fundir até mesmo melhor do que agora, entendeu? Então, sem mais delongas, chegou a hora. Dênia vai ser apertado e vai transferir tudo pro seu corpo. 3, 2, 1, ir. Meu Deus! Meu Deus! Ai, ai, ai. O que é isso? Meu Deus do céu. Calma. O quê? Deu certo mesmo, cara? Olha isso. Do meu lado aqui, ó. Direito, eu tô azul. Com a cor do Venom do futuro, de 2099. E desse outro lado, eu tô vermelho e cor de sangue, cara. Cara, eu virei metade Carnage e metade Venom do futuro. Caraca, não é que deu certo mesmo, cara? E o melhor de tudo, eu não tô com vontade de devorar você, cara. Deu sorte, deu sorte! Mané, deu sorte, cara? Eu sou cientista. Eu que fiz essa simbionte grudar em você. Eu tenho totalmente controle disso tudo, entendeu, cara? Ah, tudo bem, cara. Você sabe que a última vez que tentaram criar aqui um simbionte de laboratório, não deu muito certo não, né? Sim, eu sei. Talvez tenha passado pelas minhas mãos também. Mas, desta vez, essa mistura vai ser capaz de combater o Lasher, cara. Eu vou precisar da sua ajuda. Muito bem, agora que você está aqui com duas simbiontes no seu corpo, você vai ter que derrotar um alvo pra mim, cara. Tá, calma aí. Você falou de Lasher? Esse seria o alvo? Exatamente, cara. Ai, meu Deus do céu, galera. Olha só, eu conheço esse Lasher aí, mano. Talvez até alguns de vocês aí que estão assistindo esse vídeo conhecem, né? Ele é basicamente, galera, uma outra simbionte. Ele lembra bastante, por exemplo, o Toxina. Só que a parte dele de baixo é verde ou vermelho e a parte de cima é verde ou vermelha. Alguma coisa assim do tipo, mano. E ele é o terceiro filho do Venom. Então ele é muito, muito poderoso. Então é por isso que você meio que colocou esses dois simbiontes aqui no meu corpo, cara. Oh, pararam pra pensar, cara? Olha isso! Eu acho que eu consigo utilizar os poderes dos dois. Eu tenho aqui, ó, os poderes meio que na mão aqui, ó, esquerda do Carnage. E na mão direita, os poderes do Venom do Futuro, cara. Cara, você tá muito poderoso. Vem, vem. Vamos sair aqui do meu laboratório que a gente vai conseguir testar melhor essas coisas, entendeu? Mas é isso mesmo, cara. Que bom que você conhece o alvo que você vai ter que atacar. Até porque fica mais fácil pra você não perder pra ele, né? Tem que perder, cara. Ele é um simbionte só, tá bom, filhão? Eu sou dois simbiontes em um corpo só, cara. Eu tô hospedando dois simbiótes, rapaz. E você tá ligado que lá no futuro o Venom, ele é muito mais tenebroso, né? E o Carnage, que aí já é tenebroso nessa versão normal, cara? Imagina, nessa versão aqui, ó, que ele é 2.099. Então, tipo, ele é 10 vezes mais poderoso. Por exemplo, se eu quiser aqui, eu poderia te morrer! O que é isso, cara? Tá maluco? Exatamente, meu parceiro. Eu posso perder o controle a qualquer momento aqui, rapaz. Eu só não vou perder o controle se a galera de casa que tá assistindo esse vídeo aqui, fi, deixar muito like. Então clica no like aí, galera. Porque querendo ou não, o simbionte pode meio que devorar o seu hospedeiro. E como eu sou hospedeiro, eu não quero ser devorado não, galera. Então deixa o like, pelo amor de Deus, pra te ajudar. Olha aqui, olha aqui, cara. Eu vou testar um negócio. Onda sonora! Onda sonora! É... Manda mais uma vez aí, cara. Só mais uma vez. É... Tá folgadinho, hein, cara? Que isso? Eu acho que eu já entendi. Eu acho que eu já entendi, cara. Eu consigo agora meio que trocar aqui, ó, a minha simbionte. O momento que eu quero, cara. E olha isso! Venom do futuro. Carnage do futuro. Caraca, mano. Olha isso! Escudo do verão do... Do futuro. Carnage do futuro. Olha isso! É diferente! Cara, você tá se confundindo, mas... Acredito eu que as zonas sonoras estavam tentando expulsar a simbionte do seu corpo e ativou elas pra entrar na forma máxima. Sim, né? Não expulsa nem... Nem querendo muito. Ah, cara. Eu tô forte pra chuchu, velho. Galera, comenta o nome aí, mano, pra gente colocar nessas simbiontes, né? Porque, olha só. Eu sei que o final tem que ser 2099, né? Porque, querendo ou não... Ou será que soma os anos? Então, você agora, então, é basicamente o Carnovenon 2098. Abaixou um... O que é isso, cara? Que soma que é essa, cara? Ó, mas o primeiro nome aí eu achei legal, hein, velho? Comenta aí, galera. O que vocês acham, mano? Tá, tudo bem. Então, deixa eu ver aqui, ó. Primeiramente, eu vou testar os poderes do Carnage, né, galera? Já que ele é do futuro, né? Vamos ver o que ele é capaz de fazer. Padrão, mordido de simbionte. Aí a gente consegue usar aqui, ó. O sugador de vida. Sugador de alma. Toma. Cara, cara, calma. Meu Deus do céu, velho. Você não me escuta, cara. Eu tenho aqui ovos, né? Basicamente de zumbis apodrecidos. Que você consegue usar. Esses aí que estavam com problema. Ó, você consegue usar eles pra testar os seus poderes, cara. Que isso, mano? Olha isso. Eu tô sugando aqui a vida deles, cara. Tô sugando a vida deles aqui, ó. Ó, então o Carnage, velho, ele foi criado através do sangue do Venom, certo? Então ele pega meio que o sangue aqui dos bichos. Meio que como se fosse um, sei lá, pra fortalecer ele, talvez. Porque a minha vida tá regenerando aqui. Enquanto eu tô sugando aqui o sangue dos bichos aqui, mano. Ó, você parou pra pensar que o Carnage, ele é uma espécie de um simbionte meio que vampiro, mano? Ele foi feito através do sangue do Venom, velho. Que cabuloso, mano. Cara, é meio vampiresco mesmo, cara. É meio vampiresco mesmo. Mas só que você tem que entender que, cara, além de você estar com o Carnificina, que é meio que vampiro, você vai ter que derrotar aquele mano lá que é bem mais forte que eu acho que essa sua simbionte é agora, hein? Que é mais forte o quê, cara? Olha isso aqui, eu tô criando um machado, velho. O meu machado ainda é, como é do futuro, sai fogo ainda, mano. Olha isso aqui. Caraca, com a minha simbionte que eu fiz esse machado aqui, tá, galera? E eu tô usando só por enquanto os poderes do Carnage, velho. Olha isso. Pou, 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 pou. Sai, ô, bicudo. Beleza, galera. Foi, foi, foi. Ó, eu consigo ter força e aumentar minha resistência. Nossa, olha o tanto de coisa que eu ganho, mano, com esses poderes. E também eu consigo desintegrar os meus oponentes desse jeito, mano. Agora os poderes do Venom do futuro, galera. Jogo minha simbionte. Moro, dita de simbionte. Ah, outra coisa. O Venom, galera, do futuro, de 2099, ele utiliza poderes de ácido. Então eu vou ter que jogar um ácido aqui, mano. Caraca, tem um super ataque e basicamente consigo jogar a minha simbionte aqui, cara. Tudo bem, eu entendi todos os poderes aqui, ô, ô, cientista. Ah, então eu acho que você já deve estar preparado, cara. Mas agora eu vou ter que falar a senha secreta do simbionte. Senha secreta do simbionte? Donatello do Narigudo. Cara, não é essa, cara. Você sabe qual que é a senha secreta. Claro que é, cara. Olha só, as duas simbiontes aqui... Você já viu aquele desenhinho que teve? O que é isso? A gente desenvolveu o olho... Tá com o olho ardeiro, cara? Ai, meu Deus do céu, cara. Esse meu olho aqui, pelo amor de Deus. Acaba que faz isso um pouco. Eu acho que deve ser essa simbionte, maluca. Mas agora, fale a senha secreta. Senão a gente não vai ir pra acabar com aquele vilão. Ah, perigosa! Acertou, cara. Tudo bem, agora que você falou a senha secreta dos simbiontes, vamos atrás desse lasher. Você vai na frente. Cara, se você ousa soltar um pãozinho, um pãozinho aí em mim... Olha do seu lado. Tem a boca do velho aqui, ó, que é tudo cheio de dente. E o... Ei, rapaz, o carnês do futuro aqui é bambinguela? Cara, ele tá sem dente que negócio que é isso aqui, velho. Vai, você já entendeu, né? Um pãozinho aqui, ele vai meio que se alimentar de você aqui, ó. Os dois ao mesmo tempo. Uma mordida na perna direita, outra na esquerda. Entendido? Tá bom, pô. Fica tranquilo, cara. Só vamos. Tá, vamos lá, vamos lá. Tá, então você tá me dizendo que simplesmente tá caindo alguns meteoros aqui em cima, certo? E talvez pode ser simbiontes, certo? Exatamente, cara. Mas eu não sei, eram tantos. Não deve ser simbiontes, cara. O que que tá acontecendo? Meu Deus, eu que te pergunto o que que tá acontecendo aqui, cara. Você falou pra mim que eu ia ter que enfrentar apenas o lasher. Mas o que que é aquilo ali, cara? Ele teve filhotinhos, mano? Ele tá se desenvolvendo, cara. Ele tá pegando outros hospedeiros e transformando em simbiontes também. Se a gente não parar ele agora, ele vai fazer um exército. É, resumindo. Então, se um simbionte dele escapar e cair em você, você também vira um hospedeiro. É, eu vou tentar acabar com você. Sobe aí, cara. Sobe aí, cara. Sobe aí que eu vou ter que te proteger primeiramente, cara. Ai, deixa eu ver, mano. Eu vou tentar colocar você aqui, ó. Em cima dessa árvore aqui com o meu pulo de simbionte. Ai, beleza, cara. Aqui você fica protegido, beleza? Deixa comigo! Que eu vou mostrar pra eles quem é que manda nessa parada aqui, meu parceirão. Beleza, beleza. Primeiramente, eu preciso meio que atacar eles em conjunto. Então, eu vou fazer a seguinte coisa, mano. Eu vou tentar meio que vir aqui, ó. E jogar um xixi de Venom do futuro ali neles, mano. Perfeito. Eita, vai, vai, vai. Boa, boa. Que isso, cara? Ah, bacana. Não adiantou nada, né, cara? Meu Deus do céu, velho. Eles estão me querendo agora, cara. Me ajuda. Calma aí. Eu tô tentando meio que acabar com esses pequenininhos aqui primeiro, velho. Eu ainda não consigo utilizar meu poder máximo aqui de simbionte, cara. Meu Deus do céu, calma. Que me dá força e me dá resistência. Então, nesse caso, primeiramente, eu vou meio que criar a minha espada... Na verdade, o meu machado simbionte, cara. E ficar usando o poder de ácido do Venom do futuro aqui, né? O Venom de 299. Beleza? Aqui, ó. Jogo o ácido e queimo. Beleza, mano. As duas fraquezas de um simbionte. Boa, boa. Só falta esse cara aqui. Caraca, eu já acabei com o exército dele inteiro, velho. Cara, você... Claro, você tá muito forte, hein? Você tá mais do que eu esperava, cara. Então, eu vou meio que fortalecer mais ainda o meu poder, cara. E toma! Atacar ele com os poderes aqui, ó. Do Venom! Ok, ok. A parada com ele já é um pouco mais em cima, cara. Porque ele é o hospedeiro principal, né? Então, toma, toma, Lester. Beleza? Ácido! Ácido! Joguei ácido nele e agora eu vou começar a utilizar aqui os poderes do Carnage do Futuro, moleque. Beleza, beleza, beleza. Vou drenar a vida dele, cara. Vou drenar a vida dele, tô hospedando dele. Cuidado que ele é muito forte. Cuidado que ele é muito forte, cara. Não deixa ele chegar muito perto de você, não, cara. Ela é forte, cara. Mas eu aumentei minha resistência. Não se preocupe. Ainda tô usando aqui o meu machado super poderoso. Toma! Toma! Meu machado acabou. Meu machado acabou, cara. Meu machado acabou. Vou ter que criar outro. Beleza. É temporal, aparentemente, minha simbionte aqui, velho. Toma! Toma! Foi! E foi. É, cara, eu acho que você me deu muitos poderes, cara. Eu acho que, na verdade, um só desses simbiontes aqui já resolveria tudo. Tipo, por exemplo, eu poderia virar o hospedeiro apenas do Venom do Futuro. Ou então apenas o Carnage, cara. Caraca, cara. Você tava muito mais forte do que ele. Você viu eu falando pra você que você ia perder, cara? Eu não sabia que você tava tão forte assim, não. Que perder o quê, cara? E ainda por cima, como a gente tá no vulcão, cara, olha só, eu li bastante e eu sei que as águas de um vulcão são termais. Então, ó, ó, rapaz do céu. Peraí, você não tem problema com calor, não? Claro que não, meu parceiro. Eu sou do futuro aqui, meu parceiro. Minhas simbióticas é do futuro. É, você se atualizou, né? Exatamente, cara. No futuro, todas as dificuldades que o Venom tinha, ou o Carnage tinha, não existem mais nas nossas simbiontes. E aí evoluímos. Caraca, cara. Então, olha só, agora que você terminou isso daí, eu vou tirar as simbiontes de novo e colocar guardado, beleza? Não precisamos mais delas. Primeiramente, você vai ter que passar pelo meu escudo simbiótico. Pode escolher aí. Quer tentar meio que passar aqui pelo escudo simbiótico aqui do Carnage ou do Venom, hã? Paulinho, Paulinho, você tem que deixar essa simbiótica de lado, cara. Na verdade, eu acho que eu posso morder você e devorar você com a minha simbiote. Entendeu, cara? Se eu fosse você... Sai, cara, sai, cara. Eu saía vazado aqui. E aí de você tentar criar um outro híbrido igual a mim, metade, metade. Eu vou criar o híbrido do anti-Venom. Vai criar o quê, meu parceiro? Falou pra você aqui, galera. Eu vou fugir com esses poderes de simbiote, cara. Ele meio que não me transformou naquela hora, galera. E se tivesse dado errado? Agora que deu certo, ele quer pegar de volta? Ah, vai catar coquinho, rapaz? Vai catar coquinho? E, galera, seguinte. Esse foi o vídeo, velho. Se vocês gostaram dessa mistura de simbiontes do futuro, rapaz, não esquece. Deixa muito like e se inscreve aí no canal. Ah, e outra coisa. Passa lá no canal também do Donatella aí, que foi o nosso cientista maluco que criou essas meio que simbiotas, né? Sem ele, a gente não teria esses poderes, mano. Mas agora, comenta o que eu posso fazer com essas simbiontes, galera. Talvez dominar o mundo e virar um novo deus simbiote. Caraca, ia ser louco, hein? Mas é isso. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, família. Fui.